Oi pessoal bom dia iniciando mais um vídeo aqui do canal é bem desejar um dia abençoado para vocês tá bom que vocês tenham um dia abençoado em nome de Jesus Cristo é que tudo que leva seu nome tudo que leva sua mão venha ser consagrado e abençoado por Deus tá gente estamos no propósito né onde eu já recebi um antes de eu postar o vídeo gente eu já recebi uma testemunha gente da nossa amiga né eu não sei se eu posso falar aqui nem nada eu não vou falar mas ela recebeu uma grande bênção do Senhor né amiga você sabe que eu tô falando eu te conversei com você pelo WhatsApp você me mandou a sua bênção né e eu tô muito feliz por você viu muito muito feliz muito grata a Deus por você você é o motivo das minhas orações tá bom eu oro por você e e é isso gente gente eu quero fazer uma vitrine diferente eu vou virar aqui eu vou mostrar para vocês como que ela tá né e eu vou mudar minha vitrine eu vou colocar outras coisas diferentes Ale o que você vai colocar não sei gente eu não sei mas eu vou colocar vou mudar gente olha aqui tá muito frio muito 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 frio só que eu tomei um café com leite bem quente uma xícara grande café com leite deu uma esquentada eu já cheguei abri a loja já cheguei abrindo tudo agora vou mexer nessa nessa vitrine gente vou colocar coisas diferente nela né porque hoje é terça amanhã quarta depois quinto feriado né então é isso gente hoje é terça-feira de abençoado para gente tá bom pessoal hoje eu tô sozinha aqui o michael foi tentar arrumar o celular dele né em nome de Jesus Cristo que ele consiga arrumar o celular dele a gente depende né desse celular dele e é isso gente eu tô aqui tô feliz gente tô feliz eu tô grata a Deus hoje eu vim tão feliz para cá vocês veem ontem eu não vendi nada aqui na loja nada nada hoje eu vim tão feliz caminhando o vento batendo no meu rosto assim sabe a minha garrafinha de café do lado minha água mas eu vim tão grata a Deus tão feliz porque foi o que eu pedi para o senhor e ele me prometeu que ele tá no barco ainda que em silêncio mas ele tá no barco né e eu tenho uma frase que eu gosto muito né que fala assim que quando a gente tá passando pela prova né o professor fica em silêncio né professor ficar em silêncio deixando a gente passar pela prova porque a prova individual né e aí a assim que a gente acaba a prova ele vem e aprova a gente né então eu creio que o meu eu creio que meu professor tá em silêncio tá ali em silêncio né eu tô muito feliz e não é à toa gente né que ele faz pelas nossas vidas que ele tira dali ele coloca aqui ele tira daqui e coloca lá né não é à toa então assim eu tô muito grata a Deus muito a paz que eu tô tendo e eu tô falando esse lugar não tem preço é uma cliente me entrou aqui ontem e ela falou para mim ela falou nossa ali que paz que delícia esse lugar que gostoso que paz é até gostoso da gente comprar da gente conversar da gente entrar no lugar desse e eu falei é verdade que o nome dela é Bia falei é verdade Bia e é isso gente eu vou mostrar para vocês como que tá essa vitrine vou mudar ela com certeza agora vou mudar ela toda vou mudar até a roupinha deles tá tão bonitinho gente mas eu vou mudar então vou virar o celular vou mostrar para vocês como que tá e depois que tiver pronta que não tem como eu colocar o celular aqui para vocês verem eu mexendo né mas eu vou eu vou tentar deixar o celular no lugar para vocês verem eu desfazendo e eu fazendo tá bom gente de abençoado para vocês tá confia em Deus Deus é bom gente Deus é bom ele realiza sonho não deixa de sonhar né não deixa não deixa de sonhar tá bom pessoal até daqui a pouco o pessoal me deu vontade de colocar essas mochilinha lá na vitrine aí eu vou falar para vocês eu tenho elas ali em cima eu tenho elas ali em cima e eu acho que vou pegar as dali de cima né gente gente eu acho que vou pegar as dali de cima né que já estão cheinha né e aí eu ponho lá e se alguém quiser comprar aí eu mando essas que tá na embalagem né que tá direitinho vou tirar de lá gente lá de cima pessoal montei a vitrine agora eu tô limpando essas coisinhas ó tirando pó para organizar como a baguncinha aqui ó que eu tirei da vitrine agora eu vou ver onde eu vou colocar essas coisinhas a gente vou organizar né vou mostrar para vocês como que ficou tava ouvindo agora um louvor é da renascer place e tem uma hora que ela fala assim é que Deus não chega atrasado mas também ele não chega adiantado né ele chega na hora exata a hora dele não é nossa né então ele não vai chegar adiantado ele vai chegar na hora na hora exata tá gente então vamos aguardar né vamos esperar mostrar para vocês como que ficou a vitrine vou tentar mostrar lá do lado de fora que tá dentro para vocês Vocês viram, pessoal, como ficou? Eu coloquei música, ó. Vendo? Ficou assim. Tirei um pouco daquelas coisas, coloquei outras coisas. Troquei as roupinhas deles também. Coloquei outro lacinho. Gente, ali, ó, tá muito devassado, porque ali eu quero colocar roupinha grande. Ó, tá vendo? Então, por isso que tá assim. Eu não vou colocar mais ganchinho, pendurar um monte de coisa, sabe, gente? Aqui, no máximo, vai ser uma troquinha de cada. Entendeu? Por isso que tá assim, ó, meio devassado. Porque como eu não tenho um manequim grande, as roupinhas grandes que eu trouxer vai ficar ali, ó. Entendeu? E aí vai dar certo, né? Agora eu vou dar uma organizadinha aqui, porque eu preciso colocar aquelas coisas que eu tirei da vitrine. Aqui, entendeu? Deixa eu tirar aquele pano ali da porta, pra ninguém entrar e tropeçar. Gente, olha o que eu fiz. Coloquei a mochilinha nele, gente. E o bonezinho pra trás, ó. Me falem, gente. Aí eu tirei duas bolsinhas, ó. Coloquei uma bolsinha nela também, ó. Coloquei uma bolsinha nela, ó. Tirei duas mochilas, tava muito carregado. E deu mais um espacinho, sabe, ó. Gente, coloquei a mochila nesse menino, gente. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Vocês viram que bonitinho, gente? Que coisa rica de mochilinha nas costas. Eu tô pensando em colocar um desse aqui, ó. Tá legal, né? Na vitrine. Eu vou colocar um desse, mas florzinha. Né? Porque às vezes a pessoa tem um presente baratinho. Né? Gente, vocês sabiam que a minha loja tá tão bonitinha, tão engraçadinha, que tem gente que tá entrando aqui e tá falando assim, Nossa, o preço tá bom. E compra, gente. Nossa, o preço tá bom. Sei lá, achando que era outro preço. Sabe? Achando que é mais caro porque ela tá bonitinha, né? Eu não sei, gente. Mas a loja tá tão bonitinha, tão engraçadinha que o pessoal acha que tá pensando que é caro, sabe? Vou colocar esses bichos, esses negocinho lá. Já vou. Pessoal, acabei de vender uma cestinha dessa, ó. Uma caixinha dessa pra presente. No valor de setenta e cinco reais. Foi uma naninha. Eu tive que desmontar aqui. Foi uma naninha, um bórezinho e uma meinha. Esse aqui ficou tão bonitinho, gente. Só que foi corrida, que não deu pra mim, ó. Tive que fazer o laço na hora. Foi no Pix, tá, gente? Louvado seja Deus, né? Ela levou o bórezinho do Harry Potter. Uma naninha do elefante. E uma meinha do elefante também. É, agora eu tô tendo uma organizada aqui. É pra presente, gente. É pra presente de um aninho. É, agora eu vou... Vou organizar aqui, né? Vou colocar as coisas aqui no lugar, gente. Foi corrida agora, viu? Pra presente. Gente, eu tava sem lacinho, gente. Lacinho pronto. Eu preciso... Fazer lacinho pronto. Aqui. Peraí que eu já volto. Deixa eu organizar aqui a baguncinha. Eu já venho falar com vocês. Pessoal, eu tô refazendo. Eu tô refazendo umas caixinhas de presente, gente, ó. Foi uma assim que eu vendi pra moça. Aí eu tô dando uma arrumada nelas, ó. Peguei o pincel, gente. Aí eu tô tirando pozinho, tá vendo? Tô dando uma organizada nelas. É assim, né? A gente não mexe nas coisas. Aí vende, vai mexer, né? Aí eu arrumei todas elas, gente. Todas elas eu vou pegar pra vocês. Gente, eu tô refazendo todas elas, ó. Essa aqui eu deixei só na cestinha, né? Vou fazer um lacinho pra colocar nessa cesta. Só um bórezinho e uma naninha. Tá vendo? Aí essa aqui eu coloquei uma naninha, um bórezinho e um lacinho. Vou pegar as outras. Ó. Essa eu coloquei uma naninha, um bórezinho e um tênizinho. Pra mim, mostrar assim pra vocês, fica ruim. Mais de frente, ó. Pra quem for olhar, sabe? Fica bom. Aí aqui eu coloquei um bórezinho dinda, uma naninha e uma meinha. Agora eu vou arrumar essas duas aqui e vou mostrar pra vocês. Aí eu já arrumei o papel dessa, gente. Coloquei papel novo. Aí eu vou colocar uma naninha. Um bórezinho. Uma meinha. Pessoal, isso aqui foi ideia de vocês. Pra mim fazer cestinhas, né? Colocar pra vender. Foi ideia de vocês. Vocês que me deram essa ideia. Gente, essa cestinha, ó, fica no valor de 68. A que eu vendi pra menina, foi outro bórezinho. Aí ficou no valor de 75, tá? Agora eu vou arrumar isso aqui, ó. Vou arrumar com vocês isso aqui. Eu sei que na hora que ela bateu o olho... Ó, eu vou arrumar essa do zero com vocês. Pra vocês verem como que eu tô fazendo. Na hora que ela bateu o olho... Eu tiro um pouco isso aqui, gente. Ela já gostou. Aí ela só mudou... Ela gostou disso aqui de presente. Ela só mudou porque ela queria o bórezinho do Harry Potter, que ela achou. Aí, gente, eu tô tirando. Tô batendo. Aí eu tô usando outro papel. Aí esses daqui amassadinhos eu guardo pra fazer fundo, ó. Tá vendo? Aí eu guardo pra fazer tudo. Tô tirando o dia pra... Tô tirando o dia pra... Pra fazer isso aqui, gente. Entendeu? Foi ali um barulho que fez ali fora. Sei que o carro tinha batido. Vou falar aqui com vocês. Vocês acreditam que... Deus pode usar a vida de outras pessoas pra abençoar vocês? Então acreditem nisso, gente. Que Deus pode usar. Olha que gracinha. Deus pode usar quem Ele quiser pra abençoar a vida de vocês. Tava aqui pensando agora. Nas pessoas que já abençoam minha vida. Sem saber que tava abençoando. Vocês acreditam? Eu falei que vocês acreditam que é passulha. Eu acho que é doida. É doida. Sou doida mesmo. Deus usou os loucos pra falar com os... Com quem acha que é sábios, né, gente? É isso. Bonitinho. Sabe o que eu vou fazer agora? Laço. Vou fazer alguns laços. Deixar pronto. Já volto. Pessoal, olha essa que eu fiz. Que gracinha. É um bórezinho, gente, ó. Um bórezinho rock. Baby rock pretinho. Um tênizinho. E um ursinho. Ó, como ficou bonitinho. Na caixinha. Vou fazer mais uma caixinha. Gente, eu desmontei essa aqui, ó. Desmontei na caixinha que tava isso aqui. Aí eu arrumei assim. Tá vendo? Já volto. Pessoal, olha eu aqui. Gente, eu vi um comentário da vovó Abigail. É... Ela colocou até assim, atenção. É... Comentando sobre um degrau que tem aqui perto do caixa, né, gente? Pra mim tá avisando... Eu aviso pra todo mundo, tá? Sobre o degrau. Eu aviso pra todo mundo. Mas que é pra mim tá colocando um... Um lembrete, né? Pra pessoa ver o degrau, né? Pra não dar maiores dores de cabeça. Olha, eu acabei de fazer. Tá vendo? Acabei de fazer e eu vou colar lá agora. Obrigada, tá? Vovó Abigail, ó. Um beijo, viu? Deus te abençoe. Muito obrigada. Por esse... Por esse lembrete, né? Vou colar aqui, tá? Acabei de colar ali, gente. Eu sempre aviso. Eu sempre aviso pras pessoas do degrau, né? Quando as pessoas entram aqui, eu sempre aviso. Graças a Deus, ainda ninguém tropeciona em nada. Antes de eu avisar as pessoas, já vê. Mas aí eu... Eu reforço, sabe? Mas não custa nada, né? A gente colocar um bilhete, ainda mais que aqui é loja infantil, vem bastante criança. Obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Eu acabei de colocar lá. Colei lá, tá bom? Pessoal, olha onde eu coloquei o papelzinho, tá vendo? O degrau é aqui, ó. Eu coloquei assim. Entrou uma moça aqui. E aí, ela olhou direto pro papelzinho, tá vendo? Então, deu certo. Obrigada, viu? Vovó Abigail, Deus te abençoe.